Fala, pessoal! Vamos aprender mais um conteúdo com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje nossa vídeo-aula é sobre monômios semelhantes. Se você não sabe de nada sobre monômios e polinômios, vá lá no final da nossa vídeo-aula que vai ter uma playlist especial para você, certo? Mas aqui, professor, sem enrolação, como eu vou saber se o monômio é semelhante ou não? Então, vamos ver uma questãozinha aqui. Assista até o final, da A até a G. Porque assista todas, que tem vários tipos de pegadinhas diferentes, certo? Identifique se os monômios são semelhantes. Bom, pessoal, primeira coisa é saber o que é um monômio. Eu vou sugerir essa vídeo-aula aqui sobre monômios, parte literal e coeficiente, certo? Mas eu vou explicar aqui de novo. Mas se você ficar com dificuldade, assista essa vídeo-aula, certo? Ó, aqui eu tenho um monômio, que é 2x, e aqui eu tenho um monômio, que é 3x. Eles são semelhantes? Esse número a gente chama de coeficiente, e a letra a gente chama de parte literal. Então, coeficiente 2, parte literal x. Coeficiente 3, parte literal x. Bom, se a parte literal, ou seja, a letra for igual, esses monômios são o quê? Semelhantes. Ó, a letra aqui é x. Vou falar letra, mas o nome certo seria a parte literal. Só para você entender melhor. Ó, a letra aqui é x. Tá x e x? Então, são semelhantes. Ok? Calma. Vamos ver as outras. 8y e menos 5y. A parte literal tá igual? Ah, mas aqui é menos. Aqui é menos 5, aqui é 8. Não importa. A parte literal, ó, tá igual? Sim, y e y. Então, nesse monômio, a parte literal é y e aqui é y também. Então, são o quê? São semelhantes. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, ó, 4ab e menos ab. E aí, professor? Para quem não sabe, só para deixar claro, quando eu tenho assim, não tenho nenhum número aqui, significa coeficiente é 1, tipo, menos 1 no caso, né? Como tem menos, menos 1. Mas não importa, o que importa para a gente é a parte literal, para saber se ele é semelhante ou não. Lembrando que a pergunta aqui é só se eles são semelhantes. A parte literal é quanto aqui, ó? ab. E aqui? ab. Tá igual? Tá igual. Então, são monômios semelhantes. Tudo bem? Aqui, ó, letra D, menos 7, wz². E aqui, ó, 2wz². Vamos olhar a parte literal, as letras. Ó, aqui é o quê? wz², ó. O w tá normal, o z tá ao quadrado, ó. Quando é normal, é com o cerço 1 aqui em cima, certo? w elevado a 1. Aqui, ó, aqui o w também tá elevado a 1. Quando não tem nada, é porque tá elevado a 1. E o z tá elevado a 2, ó. Então, w elevado a 1, z elevado a 2. w elevado a 1, z elevado a 2. Tá exatamente o quê? Exatamente igual às letras, que é a parte literal, certo, pessoal? Continuando, ó. Vamos ver, parecido com a letra D, mas não é, ó. 15, wz² e 6, w²z. Pessoal, aqui é diferente. Por quê? Porque aqui o w está elevado a 1. E aqui ele está elevado a 2, ó. Mudou tudo, ó. Mudou, tá diferente. Como assim, professor? Agora vamos ver outra. Ah, o z está elevado a 2, ó. Aqui o z está elevado a quanto? É com o verso 1 aqui. Então, neste caso aqui, as letras não estão exatamente iguais. Porque aqui o w está elevado a 2. E aqui o w está elevado a 1. Aqui o y está elevado a 2. E aqui o y está elevado a 1. Então, tá diferente. Então, elas não são semelhantes. Um xzinho aí de errado. Elas não são semelhantes. Só um segundo, pessoal. Se eu estou te ajudando, me ajuda também. Clica aqui em curtir. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Valeu, gente. Obrigado. Agora aqui, ó. A, B, C. Está igual. A, B, C. O a está elevado a 1. O b está elevado a 1. E o c está elevado a 2, ó. Aqui o a está elevado a 1. O b está elevado a 2. Está bem, está fora de ordem. O b está elevado a 2. Mas não importa a ordem. Aqui é como se fosse multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. O que importa é que o b aqui está elevado a 1. E o b aqui está elevado a 2. Já está diferente. Porque o b aqui está elevado a 1. E o b aqui está elevado a 2. Então, a parte literal já está diferente. Nesse caso aqui, ó. Então, não é. Tudo bem, pessoal? Vamos ver mais uma. A, B, C. Aqui também é A, B, C. Parte literal, certo? Mas aqui o a está elevado a 1. Aqui o a está elevado a 1. Ok, né? Cuidado, ó. Está fora de ordem, mas não importa. Se as leis estiverem fora de ordem, não importa, ó. O c está elevado a 2. E o c aqui também está elevado a 2. Está vendo? Está igual, né? E o b aqui elevado a 1 e o b elevado a 1. Mesmo parecendo diferentes, elas são o quê? Semelhantes. Essa daqui, ó. É A elevado a 1, A elevado a 1. Aqui esse b está elevado a 1. E esse b está elevado a 1. E esse c elevado a 2. E aqui também elevado a 2. Está só fora de ordem, mas só para você cair na pegadinha, certo? Então, essa aqui está igual a essa. Então, são semelhantes. Pessoal, resumindo. Se as letras, que é a parte literal, o coeficiente não importa, certo? Se as letras estiverem exatamente iguais, tanto a quantidade de letras, as letras e também os expoentes, exatamente igual, elas são o quê? São semelhantes. Espero que tenham entendido. Assista o resto da playlist.